... contrabando, evasão de divisas e sonegação. O senhor tem conhecimento desse documento? A senhora está atrasada, senadora. Já foi desmentido pela própria... Não, não estou atrasada não, senadora. Luciano, senhor Luciano, o senhor vai falar aqui uma coisa para o senhor. Não pense o senhor que o senhor vai desqualificar aqui a mim, como o senhor tem tentado fazer aqui, que o senhor não vai conseguir. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso aqui está publicado e foi feito um documento. O documento foi feito e foi apresentado, na verdade, a possibilidade desses crimes. A justiça reconheceu a falsidade do documento. A documentação foi distribuída pela imprensa. O senhor nunca conversou com o presidente da República sobre isso? Nós já ganhamos, inclusive, o UOL já fez o direito de resposta. Vamos mandar para a senhora. E agora estamos ganhando na Folha de São Paulo, vai ter que publicar o nosso direito de resposta. Por isso que quando se fala em fake news, tem que cuidar de onde sai. Nem sempre as pessoas que estão do lado do governo fabricam fake news. O outro lado também fabrica. A sua orientação é muito importante, senhor Luciano, porque o senhor é exatamente a razão do senhor estar aqui. O senhor é um propagador de fake news, é um fato. Inclusive, quando o senhor faz os vídeos aqui, a gente falou do Tratcov, o que consta no Tratcov é o que o senhor divulgou em vários vídeos criminosos, apresentado nas redes sociais no Brasil inteiro. Eu fiz uma entrevista com as doutoras e falar nem esse Tratcov... Não, peraí, eu abro a palavra e o senhor fala, tá bom? Veja bem. O senhor... Não, não, não. O senhor Luciano... Não, não entrou. Mas por quê? O senhor está defendendo o Tratcov também? Nem sei que é. O senhor não sabe, mas está dizendo que nem entrou, é funcionamento. Não entrou. Não entrou. Não, então o senhor tem mais informações, amplas informações diante do cenário que o senhor mesmo diz que não conhece. Veja, o senhor é propagador de uma medicação sem eficácia comprovada. O senhor vai para as redes sociais e o senhor, como um formador de opinião que tem, pelo grande número de pessoas que lhe seguem nas redes sociais, o senhor comete um crime. E é por isso que o senhor está aqui nesta comissão. Falando, por exemplo, de cloroquina. Queria que o senhor me ouvisse? Queria que o senhor me olhasse, por favor. Sr. Luciano, falando sobre cloroquina, o senhor disse que o senhor mesmo fez tratamento precoce, não é isso? E também o senhor faz preventivo, o senhor faz aí uma divisão, uma conceituação do que é uma coisa ou outra. O senhor fez os dois, ao que me parece. Veja assim, o senhor contraiu a doença. Sim. Eu lhe pergunto o seguinte, a sua defesa é, você tem que tomar cloroquina, entre outras medicações, para você não contrair a doença, é isso? Não, é para fortalecer a célula. E, portanto, não contrair a doença. É o que está acontecendo agora, senadora. Agora, as pessoas também estão tomando vacina, eles também estão ficando doentes. E quando fica doente, mesmo com a vacina, precisa de tratamento. A vacina, ela tem um percentual de eficácia, isso é muito claro na comprovação científica que é apresentada. O senhor está dizendo que a cloroquina tem o mesmo efeito da vacina? Não, de forma nenhuma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o senhor disse que a cloroquina fortalece a célula. A vacina também... Não, o que eu estou dizendo é que agora, com a vacinação, as pessoas também estão pegando a doença, como é muito visto aí, e precisa se tratar, normalmente, como qualquer outra coisa. Eu acho que, quando você fica doente, você vai tomar tudo aquilo que você acha que possa resolver... O senhor tomou a vacina? Não tomei vacina.